O William Nohan da Cruz Souza foi detido por uma guarnição da polícia militar no bairro Jardim Tropical, aqui em Rondonópolis. Após a abordagem, os policiais foram até a residência do suspeito e lá localizaram uma boa quantidade de entorpecente, de uma substância aparentando ser maconha. Quem tem mais informações sobre a ocorrência na primeira delegacia de polícia é o sargento Dalmo da Força Tática. Sargento, de que forma vocês chegaram até esse suspeito? O nosso pessoal da inteligência do CR4 estava monitorando esse cidadão há algum tempo. Aí, de posse do endereço do mesmo, fomos até a residência, esperamos sair da residência, foi feita a abordagem, não tinha nenhum material lícito com ele. Mas o mesmo franqueou a entrada na residência e durante a entrevista o mesmo falou que estava com a porção de droga escondida. Estava dentro da geladeira, aproximadamente 316 gramas e conduzimos o mesmo até o SISC. Uma balança de precisão também foi encontrada no local? Justamente, é uma balança de precisão e através do aplicativo do celular dele tem vários pedidos de entorpecente. Então não resta dúvida que o mesmo está cometendo o tráfico. A polícia militar desconfiava que o suspeito estaria fazendo o tráfico de drogas aqui em Rondonópolis, seria isso? Justamente, tráfico doméstico de drogas. E agora ele foi conduzido à primeira delegacia de polícia e deve responder pelo crime? Certamente, vai ser lavado o flagrante por tráfico de drogas. Obrigado. 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 Obrigado.